Terraria Terraria Nossa, depois de tanto tempo que eu não jogo esse jogo Eu até esqueci como jogar ele Mas hoje estamos em uma live madrugueira E chegou a hora da gente explorar ele E jogar Numa boa Então esse vai ser o momento de pegar Aquela cobertinha, aquele chá Ou aquele café E bora jogar Terraria Todo mundo, eu e o Chat O Chat tá me ajudando Mas eu quero jogar numa boa mesmo Ó, vamos criar Bonequinho primeiro, eu quero casaco Gostei do casaco, barba Cabelo preto Ou não mano, cabelo vermelho Cabelo vermelho é legal Aqui Ok, roupinha dele vai ser Azul, diferente esse personagem Que eu fiz Mas ele tá legal, eu gostei O nome dele mano Um grande Senhor 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 Jarbas Ele que vai ser o nosso incrível personagem Hoje galera, estão preparados Para explorar o Terraria com o Senhor Jarbas? Hehehe, agora Vamos lá Opa E mais um novo mundo também Qual que é o nome? Toque Magnífico de Oricálco Jarbas É o nome do mapa Seed? Jarbas Dificuldade Jarbas Adorei Carmin é mais legal né Que a corrupção é diferente Eu acho que eu vou no Carmin Porque eu nunca, eu sempre joguei Sempre que eu joguei Terraria Até para mim Tinha as corrupções que iam se espalhando pelo mapa Agora Carmin Descobriremos agora Se não é a corrupção da lasanha A carne moída Que medo Bem Bora lá hein galera Bora jogar Terraria Que saudades desse joguinho Que saudades desse joguinho E das músicas dele principalmente Jarbas Começa o desmatamento do seu planeta Lentamente Árvore por árvore Esse barulho era ouvido no meio da floresta Os slimes Apareceram Para tentar impedir Ai meu Deus Meu Deus O que é isso? Isso é slime falando Que ideia mais infantil Eles estão ocupados sendo super sérios e importantes Meu Deus Perguntaram para o Cariano do Salt Park É gente Temos as yaas aí Quando se tem pimentões monstruosos atacando Certo Eu não achei ele tão legal assim para fazer as perguntas Mas Ele só é meio nervoso E ai guiazinho Cara Quanto tempo que eu não vejo esse boneco aqui Deixa eu ver Jake Alguma coisa fácil de ajudar? Não Eu estou feliz assim É Eu só não lembro como joga Mas Eu ainda não estou preocupado com isso De verdade Eu só quero sentir o que é jogar Terraria novamente Eu sei que vocês vão ficar meio de cara com as coisas que eu Com o jeito que eu estiver jogando Porque mano Eu não jogo há muito tempo Quem manja do jogo Vai provavelmente ficar com agonia Mas Eu estou alisando uma área aqui Que eu acho que eu já posso Pode ser a minha primeira casa Vai Aí a madeirinha Eu lembro que a gente pode colocar assim né Tá Então vamos primeiro começar Aqui Daí eu vou tirar ali e botar uma porta Só para a gente ter um local assim Sai Ai A primeira O primeiro barraco de Jarbas Eu sempre fiz casa assim no Terraria Eu lembro que eu Era isso É tipo um cubículo Um retângulo geralmente Aí você bota a porta dos dois lados As grandes casas clássicas quadradas Não é Terraria ser a casa de madeira inicial Pois é Eu lembro quando saiu esse jogo Que era tipo Era muito diferente Era muito mágico Eu vi ele de uma outra forma Tá ver com ela Vê dessa forma de novo Entre isso Entre dentro desta casa Jake Não tem nenhum problema Com certeza eu não vou fechar você Ha 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 Jake Jake Você não sabe com quem se meteu Eu sou o Jarbas E Bem vindo em casa Que Não somos Não somos inimigos Vamos Tá a gente tem que fazer aquele fundo né Nossa Eu comi alguma coisa? Tá uma pinha Mim Faz isso aqui Tô tentando lembrar os controles Tem pra falar Senhor Jarbas Mandou ali Olha o jeito que ele tem uma flecha Ah tem uma pinha Cara o inventário abre como? Eu simplesmente não lembro Eu simplesmente não lembro como que eu abri o inventário aquela hora Ah é o ESC Ah tá Geralmente eu não tô acostumado com o ESC Eu lembro que tinha os controles diferentes Então vamos fazer a nossa coisinha Eita Nossa que boa foi isso A gente pode fazer o fundo da casa agora Eu queria fazer a porta primeiro Cadê a porta? Cadê a porta? Ah aqui Duas portas Vamos botar uma aqui Pronto Agora já estamos um pouco mais protegidos E podemos sair e entrar em casa Nossa eu tinha esquecido como esses slimes ficam apavorando a gente o tempo inteiro né Quero parede de madeira Pra mim a casa parece ser uma casa mesmo e não só uma bodega E aí É eu tinha que tirar o cheiro de terra também Tem que fazer a casinha É tem que então Eu nunca cheguei a fazer muita casinha na galera Eu não lembro muito bem quando eu joguei na verdade Faz tanto tempo gente Mas eu lembro que tinha que ter tipo uma mesa É tipo igual fizeram depois no Lego fortnite lá E no Ark de certa forma No Ark não Powered Estava dormindo Longchen Olá Agora aqui Estamos já na live madrugueira lá do B Com Jarbas E seu mundo Jarbas No Terraria A gente vai ver Eu vou tentar jogar mais esse jogo e lembrar dele Mas eu estou jogando bem Só pela vibe assim Eu não quero levar Eu não quero ficar muito tryhard Tochas Acho é bom Porque já já vai ficar de noite Eu lembro que era meio chato Ah eu preciso Preciso trocar esse chão né Na real eu estou pensando em fazer o seguinte ó A gente usa essa altura aqui já Então eu já faço a parte de fora O meu deck E aqui dentro Agora a gente cava o chão mesmo E vamos transformar o chão da casa para madeira pelo menos né galera Porque meu Deus Olha tem uma nuvem de árvore aqui Porra Porra Caso não se você for Se você fazer certas coisas podem aparecer outros NPCs Ah eu estou ligado Eu vou primeiro estabelecer minha casa Minerar um pouco Aí eu vou parar para pensar mais em NPCs Ó já tem uma base legal até Tipo um começo né Digno Aqui As tochas Claro Eu acho tão bonitinho O design do Terraria Tipo o jeito que as casinhas ficam É diferente do Mine Que tem a 3D E você consegue expressar muita coisa Mas no Terraria Você tem que fazer meio que como um desenho Mais ou menos Eu acho bem bonito mano Tá Eu acabei quebrando minha mesa né Tá aqui Agora você tem que lembrar da progressão do Terraria A gente precisava de Uma hora pegar A gente vai precisar de Iron né Hum Uma fogueira aqui O que mais que posso fazer Por enquanto Bomba de terra Né Vou pegar umas tochas para a gente usar Vamos pegar mais madeira galera Mas o sol está se pondo hein A gente não explorou nada ainda Eu meio que só fiz a minha base inicial Então já que agora vai ficar de noite Provavelmente Seria bom a gente minerar Porque é um saco zumbizinhos né Peraí que eu não... Ai meu Deus Mano esses slimes Ai Ai aqui o carmezinho Ai Espinhos Galera eu acho que eu encontrei O Ibioma da carne moída Não vamos ficar aqui agora então Não é a hora Tá na nossa esquerda Bom saber Me estrupiei toda andando por ali Estou triste o que é isso aqui Isso aqui é um minério? Cobre Eita o bicho é o bicho Jarbas corria para sua casa em desespero Pois ele não tinha boas armas ainda Nossa isso me lembrou Que eu preciso testar aquele mod de narrador Do Minecraft Que o cara fica narrando e falando Enquanto você joga tudo que você faz Poeticamente Com inteligência artificial Eu realmente quero testar aquilo Eu estou planejando uma live Que vai ser só testando IaaS Mas não do Tanja que a gente fez hoje IaaS mesmo Tipo ah Hoje é de música Vou testar de música gravar Daí eu quero testar tudo mais também Ok galera Tem o nosso barraquinho aqui Olha aí É eu vi com o Phelps também Os mods me mandaram Eu achei incrível Bem temos a nossa casa A noite vem Vamos começar a fazer então A parte de baixo da nossa casa Ah eu lembro que a gente tinha que fazer A gente tinha que fazer plataforma né É Isso aqui era bem importante Isso aqui era bem importante Então let's go A noite chega Jarvas Lembrando de seus antepassados anões E usando suas forças Começa a mineração Beleza Nossa como que saudades disso O terrário é bem específico O jeito que você minera né Eu lembro que na época que só tinha o Minecraft O terrário ele já Tipo é a mesma tarefa que a gente tá fazendo Mas o terrário sempre ficava bem sempre pra baixo É uma coisa que você nunca faz no mine Você faz realmente túneis pra baixo retos Poços E no mine a gente nunca faz muito isso É sem piscadaria O Jake ali em cima levando porrada dos Dos slimes Dá pra montar o olho de chuchu chuchu só com a montaria do King Slime Olha É então Eu sei que tem muita coisa que esse jogo dá pra saber E quando a galera manja de Terraria Nossa Falam algumas coisas que parecem que é outra língua Mas eu acho muito legal Deixa eu ver se eu já consigo voltar daqui Eu tô com medo de acabar a minha plataforma Nossa Jake Que isso Jake Deixou o slime entrar Jake Como pode É uma coisa que eu peço de você só cara E não E a segunda outra coisa que era não cair no buraco que eu tava cavando Poxa vida cara Ah Jake Jake Vou deixar essa passar só porque eu sei que você é um bot E você é burro mesmo Eu não vou ser poupado no Skynet Chegamos na pedra Jake Ah pelo menos eu não tô sozinho agora Estou com Jake Triste Toxinha Toxinha Queria achar uma caverna logo Ai meu Deus Vamos Vamos continuar né Bem é bom que tá tudo fechado ali em cima Não vai aparecer um zumbi caindo na minha cara Eu lembro que acontecia muito essas coisas Também de cair um boneco em cima da... Cair no buraco cair em cima de você o inimigo Ou você cair até as profundezas do mundo e morrer Cara é bom esse jogo né Nossa eu tô tendo uma nostalgia agora Uma hora eu vou jogar multiplayer com vocês também Tipo abrir o server pra galera Daí como eu já fiz isso antes eu sei o quão caótico vira Porque a galera pode entrar com os próprios personagens daí Eu não ia tá... Eu não ia tá jogando survival mesmo Que é o que eu queria jogar agora Nossa é verdade né Esse jogo até agora não atualizou Quer dizer... Não parou de atualizar Nossa gente desculpa Eu já tô com os neurônios Depois de tudo que rolou nessa live Minha cabeça só tá desligada assim Por isso que é legal que tá jogando Terraria Baixante o jogo Ah meu, olha não chegamos em nada ainda Eu vou só quebrar umas pedras Eu devia deixar o Jake ali embaixo A grande técnica milenar dos anões De pular de escada pra plataformas e pra plataformas Os anões não são adeptos das escadas Pois eles são muito baixos e rolam Caem muito da escada então eles preferem pular Ou pelo menos é isso que Jarbas aprendeu Sobre o mundo Cara... Vamos voltar pra ver os crafts Qual que era a próxima coisa que eu tinha que fazer? Não tem nada aqui A gente precisa achar mais minério mesmo Equipe de seu primeiro gancho Ah, isso aqui é conquista Que legal É, acho que eu tenho que venerar mesmo Bora descendo então Tá mó chato de noite ainda Nunca joguei Dead Cell, sabia? Queria jogar Todo mundo fala dele pra mim Isso aí Quebrando Jarbas na infinidade dessa caverna Comece a sentir algo Uma argila É isso que eu devia estar fazendo mesmo? Realmente deveria estar indo minerar agora Eu não lembro como é que faz a fornalha Isso que eu tava... Não tô lembrado Ah, acho que mais pedra, né? Eu devia ter que pegar mais pedra ainda É, tô falando... É, de noite minerar? Beleza Nossa, esse jogo dá um soninho Parece um SMR Olha o barulhinho da pedra aí A musiquinha Nossa senhora Quantas pessoas já não estão dormindo nesse momento aqui na live? Bora continuar Peguei bastante pedra ali É, então Quando você começa as batalhas não dá sono mesmo Ok Vamos botar mais uma plataforma Continuar nossa descida Infinita Até o centro da terra Será que eu não achei um inério até agora? Espera É pedra aqui do lado? Não é pedra Que pena Usa o CTRL Ah! Ah, nossa! Agora sim Tá aí, ó Tá aí um negócio que eu não ia lembrar até vocês me falarem Eu nem lembrava disso na verdade Tipo, mesmo assim Mas, meu Deus, muito mais fácil usando o CTRL É por isso que é legal jogar em live Se não Se não ia ficar o vídeo inteiro Eu usando Sofrendo ali pra Pra descer Esse jogo já me deixou de ser ASMR pra mim faz um tempo Esse som somente me traz lembranças difíceis e dolorosas Ai, meu Deus, mano Cidade de felicidades? Olha! Que legal! Esse sistema dos NPCs, eu quero testar isso aí Peraí, isso aqui é minério? Cara, finalmente um cobre, galera Mó tempão indo pra baixo Mó tempão indo pra baixo E pior que eu lembro que tinha que... Mano, nesse jogo você vai muito pra baixo mesmo O negócio é brutal, cara Tá, não tem muito pra que a gente cavar pra esse lado Eu vou continuar descendo ali pra ficar mais prático Boa noite, Lobo Pidão! Durma bem Eu adoro quando chega o momento da live Onde dá pra dar boa noite pra galera Sempre incrível Ok Haha! Sim, era tudo um plano, Jake! Esse tempo todo É, foi tudo pensado por mim Jarbas O maior anão Que já foi visto No Terraria O mais cruel De cadeira, eu já vou soltar ele lá, galera Eu quero que ele fique andando Eu queria que ele voltasse lá pra cima, né, ó Como que eu posso levar ele... Eita, acabam as minhas plataformas Na hora que eu me percebi aqui Eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa Mas sempre há um jeito Eu acho Ai meu Deus O jeito é sofrer O jeito é sofrer Acabei de descobrir isso Eu deveria ter tomado mais cuidado com as minhas plataformas Eu até falei sobre isso na hora que eu fiz elas E esqueci E não prestei atenção Ah, ele até... Ok Jake tem seus... Vocês me convenceram Jake Parece que... Parece que as autoridades chegaram à decisão Que você foi preso Por injusta causa E você acabou de... E você vai ganhar uma casa Feita por mim Jarbas Enquanto isso ele bateu na cabeça da parede Pá, 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 pá Ele não tem um pensamento dentro dele Ele nem tá entendendo que o nome dele é... É Jake Ele não... Nem isso ele sabe Ele é tipo uma mariposa Correndo atrás da tocha, ó Ele vê uma luz e ele vai ficar ali Rodando em volta da tocha Oh meu Deus do céu Que isso? Nossa, eu tava no meu... No meu momento filosófico, zumbi Não faz isso comigo não Meu momento mais vulnerável Eu achei que eu tinha fechado lá em cima Não tem problema não, galera Bora subir aqui E daí a gente dá a volta E... Volta Ah, é, né Quando você morre você só perde dinheiro, né Tem essa Ah, mas sei lá Eu não tô sentindo que eu quero morrer agora, não Só que, mano, vai ser chato voltar pra direita ali Será que... A gente começa a cavar aqui Aí Beleza Jogando Worms Vai dar certo Que bom Olha, olha o safado ali Olha o safado ali Ele tá só me... Ai, mano Tá, tô bem Achei que eu ia levar dano, mas não levei Eu lembro que eu sempre gostava de usar bumerangue Nesse jogo Aí Tamo bem, galera Cara Vamos voltar para a superfície A injustiça Começa Quando o homem É obrigado a limpar A própria bunda Meu Deus Cara Jarbas ouve vozes Do nada Do nada Do nada Subindo sua mineração Jarbas ouve a voz De uma pessoa muito parecida com o Batman Uma voz Grossa e tenebrosa Mas o que ele disse Traumatizou Jarbas para sempre A filosofia sempre Ai, cara, sério Essas viagens são muito boas, cara Tipo Não precisa ouvir elas toda hora Assim É que eu tô com... Eu tô achando isso muito massa Deve estar sempre testando Mas Quando é do nada, assim É até melhor A gente pega desprevenido, sabe? Não frita sua cabeça tanto também Nossa Tá, pera aí Ai, ai A gente precisa de madeira Vamos pegar madeira para fazer plataforma E tapar o buraco da nossa casa Vem, vem, slime Vem Vou te mostrar porque meu nome é Jarbas É, isso que eu vou fazer esse sanzinho O que vocês estão achando do Jarbas, galera? Vocês acham que ele é uma pessoa legal? Vocês acham que ele é um vilão? Vocês confiariam nele? Se eles encontrassem ele num RPG Na vida real Se ele estivesse vendendo no McDonald's Vocês comprariam? Vocês aceitariam o hambúrguer dele mesmo? Se ele fosse um funcionário do McDonald's? Já falei Jarbas é um vilão Eu acho que ele é caótico Eu acho que ele começa legal, mas vai se corromper Olha ele, cara Eles acham que o Jarbas é um vilão Ó, tem gente que não comeria o McDonald's Do Jarbas Outros comeriam Entendi Quero saber depois, eu vou fazer esse programa de novo depois Aí a gente vai entender melhor Que o Jarbas, ele vai Eu vou deixar ele se criar nessa história Você tem que me ajudar também Tá, vamos pegar essa madeira aqui Ele vai servir Esse ratão Eu compraria até pipoca De um carrinho enferrujado dele, ô louco Samzinho, ó, cara, muitas opiniões Diferentes, é assim que é bom Ah, uma coisa que eu acabei de perceber, o chat tá na frente Do meu inventário Esse jogo tem inventário, é, mano, é importante Vocês estarem vendo aqui, ó Então, com licença Preciso passar um óleo nesse chat Que ele tá meio enferrujado Mentira, tá nada Na verdade, tá assim, sabia? Eu tava pensando em mudar esse chat Eu queria, sei lá, colocar uma... Outros youtubers, assim, como eles usam Eu achei legal não ter o fundo Mas tem que ter uma fonte legal também Aí é isso que eu tô analisando Nossa, eu tô amando jogar isso aqui, gente Tipo, eu estou sentindo a aventura Estou sentindo a animação de uma aventura madrugueira Em um jogo pixel art Olha que... Mano, eu cavei um monte Aí eu vou pro deserto Cobre saindo do chão já Ai, mas é tão calor Mal entrei no deserto Já não aguento mais É assim que eu me queimei, galera Que festival que eu estava andando pelo deserto Na procura de... Tâmaras Que bonitinho, mano Olha o escorpião Cara, eu vou matar eles Eu não vou nem deixar eles tentarem me picar Jarbas Você tem medo de urubu do Pix? Ih, Jarbas Ih, Jarbas Ele quer muito esse Pix Então foi você Diz Jarbas para o urubu Foi você que eu enviei 50 reais E você não me devolta Nossa É, realmente Jarbas caiu no golpe do urubu do Pix De fato, gente Eu nem tava vendo minha vida Tá, tudo bem Voltamos pra base Tô feliz Vou pegar madeira, vai Vamos fazer mais um andar pra nossa casa?